Muito boa tarde, Ponto Feliz. Boa tarde, região. Boa tarde, seguidores das nossas redes sociais. Imagens da Antônio Pires de Almeida. E o circo chegou em nossa cidade, já está sendo instalado aqui na Antônio Pires de Almeida e vamos trazer as informações completas para você que acompanha as nossas redes sociais. Muito boa tarde, desejamos uma abençoada tarde para todos vocês.